O canal Filma Tudo do Arte, estamos no Brasil e eu estou com um desafio com o DJ Pola do canal DJ Pola, ele é da Espanha, na cidade de Barcelona e o canal dele é DJ Pola. Visite o canal do DJ, dá um joinha lá, comente. Olha, ele fez um desafio assim, o que se compra com 20 euros? 20 euros aqui no Brasil corresponde a 107 reais, hoje na data de 4 de dezembro de 2023, porque o euro varia. Então vamos lá, 20 euros, olha o que eu comprei aqui com os 20 euros, então vamos ao vídeo. Por que que eu não gravei no mercado? Porque lá no mercado estava passando música, ainda direitos autorais, né? Então vamos lá? Vamos aos itens. Arroz, olha o arroz, 5 quilos, custou 32 reais, certo? Feijão, 1 quilo, custou 8 reais, certinho? Vamos ao café, que todo brasileiro gosta, meio quilo, 19 reais, certo? Vamos ao óleo, para preparar aqui o feijão, para preparar o arroz, o óleo, 1 litro, custou 6 reais, certo? Vamos ao açúcar, o açúcar para fazer o café aqui, né? Então, 5 quilos, custou 20 reais, o açúcar. E o suco, um suquinho, para a gente tomar, né? Custou 1 real, promoção, suco, 1 real. Panetone, estamos próximo ao Natal, o panetone eu comprei o mais barato, ele custou 11 reais. 11 reais. Milho, eu sou apaixonado milho no meio do arroz, então custou milho, quanto custou aqui? Ele custou 3 reais, a latinha de milho, uma latinha. A latinha é algumas, vamos ver o peso, está aqui, 200 gramas. Farinha de trigo, a farinha de trigo custou 5 reais. E um lanchinho que custou 2 reais e 60, certinho? Então, juntando tudo isso aqui, deu 107 reais e 25. 107 reais corresponde a 20 dólares aí na Europa. Beleza? Agora é com você aí, DJ Paula. Está lançado o desafio. 20 dólares, 107 reais, eu comprei 10 itens. Eu comprei 10 itens. Abraço! Galerinha, está difícil gravar aqui, mas estamos gravando, está frio, já estou até vermelho, gelado. Estamos aqui fazendo desafio com o nosso amigo Eduardo do canal Filma Tudo, lá do estado do Goiás, Brasil. O desafio é 20 euros aqui e ele lá, que é o câmbio, 106 reais. Vamos ver o que eu compro aqui e o que ele vai comprar aí no Brasil, tá? Então, Eduardo, Eduardo, estamos juntos, né? Eduardo, você é o professor lá. Vamos ver aqui que eu vou pegar um orgulho aqui agora, né? Vamos ver o preço desse orgulho aqui que eu vou pegar, galera. Então, esse vídeo vai estar super... Galerinha, vamos ver aqui o preço da cenoura. Olha, esse pacote grande, 1,9. E esse mais pequeno, 89. É complicado gravar aqui, galerinha, mas vamos gravar, né? Vamos colocar aqui no carro o nosso desafio. Proco, galerinha, 1,49. Olha, a lechuga aqui no Brasil é alface, 1,75, 2 pacotes, galera. Galera, vamos pôr aqui no carrinho do desafio com o nosso amigo Eduardo. Olha o preço das frutas, galera. O limão, 1,75. Vou pegar um pacote aqui pra pôr no carrinho. Não pode passar de 20 euros. Galerinha, vamos pegar esse aqui, ó. O preço. 3,85, tá? Essa bandejinha de frango. Vamos pôr aqui no carrinho do DJ que não pode passar de 20 euros. Galerinha, tem bastante coisa já, hein? Aqui é a parte do leite, galerinha. Tá vendo, ó? Leite. Os doces. Esse aqui é tudo leite, galera. Já corri aqui do guardia, né, galera? Que mandou eu desligar a câmera, né? Que eu vim com a câmera pequenininha, mas... A gente grava igual, né, galerinha? Então, dê like lá no canal. DJ Polen no canal, filma tudo, Duarte, que estão fazendo esse desafio com 20 euros, né? Vamos ver o que a gente compra. A bandejinha, né, galera? Aí, ó. O frango. Meio quilo. Não, 380. Faro, né, galera? 3 com... Eu acho que... E aí 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 Esse aqui por 20 euros, galerinha, agora vamos passar aqui no no castle Olha o que a Chica vai atender 20 euros tudo isso aqui Vou estar mostrando para vocês Olha o que eu comprei com 20 euros Uma pizza Um rolfe Bolacha, palitinho Essa fruta aqui, abacaxi Bolacha passatempo Bolacha Brocos Orgute grego Cenoura Alface, dois pés de alface E uma caixa de panetone E tem meio quilo de frango Que eu guardei lá na geladeira Então esse aqui foi mais um vídeo aqui no canal DJ Paula O desafio com o nosso amigo Lá do canal Edu Arte, filma tudo Lá no Brasil, no estado de Goiás Então galerinha, visita o canal Do nosso amigo lá e o meu e dê like E nos vemos no próximo vídeo com muitas Novidades no canal DJ Paula E nos vemos no próximo vídeo com o 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 próximo